Vambora, vambora, vambora. Conhece esse ginásio, hein, Jota? É o ginásio. Peraí, puxa a porta aqui, pô. Tidgarden, porra. Porra, não sabia que no Tidgarden era tão gelado assim. Nossa, negote. Nossa. Eu sou tão. Eu sou o que? Ih, meu controle de trote carregar. Eu sou o que? Sou azul, sou azul. Ah, eu sou vermelho. Sou azul, não. Sou verde, sou verde. Só o cara que tá com a bola pode passar da linha lá, de azul. Quando você não estiver com a bola, tu volta pra trás da linha da bola. É tipo impedimento mesmo. Toca. Toca, garoto. Vamos, vamos, fomos. Sete tocando. Sete jogando, sete jogando, sete jogando. Volta, volta, verde. Isso, garoto, isso. É lá, tá lá. Pega. Eu sou o verde? Não, eu sou o vermelho. Quase que eu fiz. Meu boleiro é balde mais. Olha, solta a bola. Tá com o Jota. Não, eu sou o vermelho. Eu sou o verde? Peraí. Eu sou o vermelho, porra. Bota comigo. O bigode é o verde. Roubei, roubei, roubei. Que roubei. Bora, bigode. Caralho. Bora, 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 bora. Como é que troca de boneco? XG. É, depende do teu controle. Quase que roubei, roubei, roubei. Vamos embora. Vamos lá pra dar pra ele bater essa bola. Bota, bota pra dar offside. Bota pra me dar offside. Tô botando, tô botando, tô botando. Não, não. Tô preocupando, mas vamo embora. Offside, offside, offside. Ah, porra. O Jota, ele fala eu, quem é esse bairro? Tô ganhando, hein? Vai lá, hein? Ele tá no bagulho. Vai lá, hein? Que passei, diabos. Gente, ele é elegante. Isso, garoto. Excelente. Ah, não. Ah, não. Tava claramente não. Vai, vai, vai. Tava na mesma linha. Eu fiquei apertando o triângulo toda hora e não foi também. Eu também, eu também. Vem, bora. Tem que apertar duas vezes o triângulo. Deixa eu ver lá. Que isso? Que pancada, mané. Caralho. Peguei, mané. Roubamos. Aí, ó. Foi. Puta que pariu, né, Ender. Bate pro gol. Boa. Vai embora. Não, tu não pode botar logo a defesa. Vai daí. É, vai dar ice. É, anota, 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 anota. Devagar, aí. Eles estão com prick, porra. Eles têm que ganhar. Vai, fight, fight. Aceita aí, porra. Aceita aí. Aceita o fight, é isso? É o capitão que tem que ser. Ô, Jota. O que tu tem que apertar? É o capitão que tem que aceitar. Tem que clicar duas vezes no triângulo. Ah, não. O Jota já fica impedido. Ô, Jota. E aí, duas vezes em triângulo, Jota. Ah, eu tô apertando, eu tô apertando. Olha lá. Aí, foi. Vai, você, você, você. A Silva pode passar na mina. Ó, o pau quebrado. Dá lá, ele. Dá lá, ele. Dá lá, ele. Dá lá, ele. Cega. 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 Lá, ele. Vamos. Ganhei, ele. Ganhei. Ganhei. Esse é o mais importante do jogo. Não, não. Não, não. Mas... Ganhei! Ganhei! Já perdemos o jogo já, já perdemos o jogo. É um monte da luba, velho. Ué, ele caiu igual um boneco, filho. É paciente do cara maior longe, viu. Solta a bola, filho. Ai, meu Deus. Calma, que graça. Foi, foi, foi. É agora, é agora. Toca a bola. Toca a bola pro mim, cara. Caralho, meu irmão. A jogada era minha. Ai, foi dentro do gol, foi dentro do gol. Eita! Ai! Fui lá, Laende. Ah, não, Laende é a fundo. Não era eu, não. É, era o Joana. O Joana é horrível. Quebra, 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 quebra. Quebrei! Isso! Volta, azul, volta, azul. Que isso? Não falta, professor. Foi fiel de... Passei! Passei, maldito! Vem! Vai, senta, 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 senta. Senta, senta, senta. Tô apertando. Ó, a gente não aceitou. Opa! Vai, Joana. Mata esse danado! Vem, vem, safado. Vai, vai, garoto. Toma! Quebra ele, porra! Safada! Caralho, Jota! Caralho, Jota! Caralho, Jota! Caralho, Jota! Caralho, Jota! Ah, não! Ah, não! Ih, rapaz... Vai seguir, Jota! Vai tomar no teu... Que que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante! Totalmente deselegante. Ali só apareceu o botão de bater. Bota analógico pra cima. Você bate, R2 você esquiva, L2 você agarra. Pra mim não tinha nada disso, pra mim só tinha de bater. Pra mim também só de bater, só analógico. Pega! Ih, é meio. Vem pro meio, vem no meio, vem no meio! Vem, vem! Aí, ó! Ah, tô com pra mim mesmo! Ah, mano, aí não é foda. Não tinha ninguém nele. Ai, foda! Posso ficar querendo trepar ali? Aí, ó! Aí, o fight, o fight, o fight! Aí, o fight, o fight, o fight! Fight, aceita aí! Ah, foi, foi! Bigode, olha o bigode! Até você voltou de cima também, bigode! Olha o bigode, olha o 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 bigode! Isso, bigode! Ah, não! Ih, mano! Vou morrer! Vou morrer! Há, mas como o que foi, foda... Que boi! O monete do bigode é careca! Tua! Três zero! Três zero! Três zero! Três zero, acaba o jogo, três zero. Três zero, passa o jogo, ele acabou o jogo! Ai, mano, faz uma capote! Que boi, obrigado! Pô, o moleque do bigode, cara! Ele, ele tem que carregar, a bora! Oh fight, oh fight, oh fight! Da cento, da cento, cento, cento! O fight, oh fight, cê tem! Tem dano! Ih, não. Freak, é o Freak! Boa, já! Freak! Isso, moleque! Isso, isso! Vai ele, Jota! Vai ele! Isso, isso! Vai na cara! Isso, garoto! Isso, garoto. Isso, garoto. Não, não tá desviando. Não pode ficar aqui. A gente chega aí, porra! Porra! Porra, refluentei aqui o morro, caralho. Tomar no cu, caralho. Merda. Peguei um jeito aqui já de desviar, hein. Jota Júnior tem vindo a varrida. Evita a varrida. Velho. Ah, tocou pro juiz, olha lá. Solta a bola rápido, verde. Eu tentei, eu tentei. Tô fazendo o meu trabalho. Qual que é o botão que você usa pra marcar o prick? Você que usa esse controle aí. Não faço nada. Só aperta L1. L1, ele estica o bastão nessa porra aí. Eita, garoto. Linda, linda. Não, não dá falta não. Dá falta é o L1 que dá falta. É, o L1 que dá falta. Boninha, você pode arregaçar. Boninha, você pode arregaçar. Tá jogando, tá jogando. Agora sim, agora eu gostei. Agora eu gostei. Que isso? Toca pra trás. Toca pra trás. Toca pro meio. Aí, tá sozinho, é agora. É agora, bigode. Bigode. Ai. Ai, moleque dele é muito bom, cara. Vai no meio. Vai lá ainda. Vai lá ainda. Uh, 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 uh. Toca pro meio, animal. Bate aí, time. Ah, o bigode é o Romário. Pênalti. 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 Não, volta, volta no meio. Calma, calma, calma. Que pra segue aí, que pra segue aí. Isso. Deixa eu passar, deixa que eu passo. Boa, garoto. No meio. Aí, no meio. Faz. Tá lá, porra. Porra. Que jogada, tic-taca, porra. Meu Deus. Dois jogos, quatro é bater. Não quer jogar, rapaz. Só quer saber de porrada. Não jogar. Os caras só querem fight, velho. Isso aqui não é Tek-5, não, caralho. Toca a bola, mandei, cara. É tipo Detroit contra Chicago. Só batia. Peguei. Toca pro meio. Toca pro meio. Faz. Ah, o que é isso? O que é isso, professor? Caralho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? São os bad boys Detroit, mané. Caralho, menino. Ai. Tirou. Isso, goleirão. Que indefesa, mané. Solta o verde. Solta o verde. Chuta, chuta. Tá acabando. Tira essa porra daí. Isso aí, time. Gostei de ver aí, hein. Meu Deus, que time. Vieram pra bater, vieram pra bater. Vieram pra bater, rapaz. Vieram pra bater, rapaz. A gente veio jogar nosso futebol bonito e vieram pra bater. Mas a arbitragem está muito fraca. Hoje o que que fiz aqui, ó. É brincadeira. Que é Barcelona, filho. Viu, Landy? Ai, meu garoto. Nunca me decepciona. Vai tu, vai tu, vai tu. Não passa. Foi o M11. Eu não vi, não vi. Tem um shotgun lá na frente. Desculpa, desculpa. Eu tava na banheira. Desculpa. Ah, meu amigo. Que que ser. Cara, vou botar pra gravar. Ganha uma, mano. Pelo amor de Deus. Volta, 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 volta. Aprendi a dar rasteira. L1, R1. O cara se joga. Que isso? Olha lá, tá batendo. Os caras vieram pra bater, mané. O time dos caras é violento, mané. Bora lá, Landy. Roba, roba. Roba, roba. Roba, roba, roba. Roba, 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 roba. Não, deu roba, 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 roba. Roba, 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 roba. Roba, 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 roba. Chuta. Chutei, ué. Mas bate o gol. Não foi nada, mané. Paz, flake. Paz, flake. Quando o homem é expulso, né? É, tamo com um jogador a mais. Tá, mas por que? O juiz não vai justificar a expulsão dele, não? Ah, não falou nada. Nem mostrar o replay. O cara simplesmente expulsou um. Abel prazer. Abel prazer. A gente ser punido assim, do jeito que foi, é brincadeira não, gente. É um ladrão, mesmo. Não, ele chutou. Ah! Qual a ataca? Qual a ataca? Isso. Faz! Ah! Que poder tirar do gol. Não deu. Não deu pra ter tirado. Não deu pra ter tirado. Não deu pra ter tirado. Laila, Laila. Qual o botão que tu tá trocando? Tá trocando o seto Laila? Ah. Eu toco com um x. Volta, volta. Ui! No pau! Uau! Ah, offside. Tá geral. Não adianta. Tá no ataque todo mundo? Ah, voltou, voltou. Vai, vai, vai. Cadua! Passou pra mim mesmo? É, que eu já tava no losto. Normalmente vai passar pra você, só vai passar pra mim quando você tocar pro cara que eu tô. Pode querer, pode querer, tô perdendo ação aí, tô perdendo ação. Vale, calma, quem foi pra mim? Tirei. Ô, Raggedz, eu acho que tem alguém entrando na minha conta, velho. Toda hora que eu caio aparece assim, e inicia uma sessão na PSN. Foda-se, foda-se. É muito bagunçado jogar de... Ah, começou a gente desculpa. Não, é bagunçado, mas é da hora que eu falo. Meu sou, Lucan, 0-2, 0-2, 0-2. Ai, acabou do feito. Bugou. Machuca ele lá, ele. Não tava conseguindo trocar. Depois eu tô sujo. Não, precisa ter goleiro, pô, tá maluco. Não é? Acho que é muralha aqui. Acabou, pô. Vitória. Que lindo, magrinho. Dois a zero pra gente. Fora de casa, hein. Excelente resultado. Mais três pontos. A gente ganhou os dois jogos. É, 0-2. O Lucan tá 0-2. Mais quatro. O Lucan é um especialista, tá 0-2. Vocês estão usando dois jogos. Mas na porrada, mas na porrada. Porrada não dá título. Porrada não dá título. Porrada não dá título. Porrada não dá título. Filhos, se porrada desse título, ou quem se, seria o maior da NB. A gente teve Kendrick Purkins. Kendrick Purkins. Os porrada não dá título. Porrada não dá título. Mas não dá título. Mas não dá título. Mas não dá título. Ah, se vai pegar um k� hashtag, emип statistas' muito free selas. A gente pode legal fazer algo. Não dá medo.